Fala aí galera, beleza? Estamos aqui no meu canal Aaron Ops Gamer. Eu tô olhando pra tela porque eu não gosto de olhar pra câmera, porque eu acho estranho. Eu tenho que ficar olhando pra baixo, e olhar pra baixo pra mim é estranho, por isso que eu olho pra tela. Ah, me desculpem por causa disso. Quando eu comprar uma câmera que ela ficar no monitor, eu olho pra câmera, tá? É que eu tô segurando a câmera na mão, tá vendo? Então é isso aí. Então, estamos aqui no canal, né? Vou fazer um vlog pra vocês aqui, que vai ser chato. O que eu vou falar aqui vai ser chato. Tem gente que não vai gostar, tem gente que vai me apoiar, né? Vai falar, faça isso, é a melhor coisa que você faz, porque tal, tal coisa e essas coisas do tipo. Então vamos lá, é o seguinte. Esse canal aqui, quando eu criei ele, ele não tinha foco em Crossfire. Eu criei esse canal em 2010. Em 2010, eu postava vídeo de Need for Speed Underground 2, fazendo uns drift da olhinha e tal. E com o tempo, aquele computador que eu tinha lá, eu tinha um... Na época era um Via C7D de 1800 MHz e uma GeForce 210, né? E 2GB de RAM, 2GB de memória RAM. E eu, naquela época, não sabia de Crossfire, não sabia que existia Crossfire, né? Então eu postava vídeo de Need for Speed e depois eu fui dando uma aprimorada no coisa, né? Porque eu tinha internet de 1MB só e demorava muito pra baixar algum jogo. E naquela época eu jogava tudo pirata, era tudo pirata, né? Eu não tinha condições de comprar um jogo original. E eu também não sabia que tinha o original naquela época, tá ligado? Eu era meio inocentão, tá ligado? Então o que aconteceu? Aí com o tempo, eu mudei pra outro lugar. Daí surgiu internet de 2MB aqui. Eu peguei internet de 2MB. Aí deu pra mim começar a baixar mais jogos. Daí depois eu peguei... Comecei a fazer série no canal de jogos que rodavam no GeForce 210 com o VIA C7D de 1800MHz. E o foco no canal, quando eu tava fazendo aqueles vídeos, era esse. Quer dizer, o nome da série era Será Que Roda, né? O VIA C7D e tal, Será Que Roda, essas coisas do tipo aí. Acho que se vocês procurarem aí no canal, vocês vão até achar. E o foco não era Crossfire. Eu nem sabia que existia Crossfire. De repente, eu troquei de computador, né? Não, na época também ainda eu tinha o VIA C7. Eu comecei a jogar Crossfire em 2013. Eu tinha o VIA C7 ainda, né? E eu postei um vídeo do VIA C7 com Crossfire? Não, acho que não cheguei a postar vídeo. Eu comecei a postar vídeo de Crossfire quando eu peguei o FX6300, né? O FX6300. Foi quando eu comecei a postar vídeo de Crossfire. Eu postei o primeiro vídeo. Vocês podem até procurar aí. Crossfire AL GeForce 210. GT 210. Foi o primeiro vídeo de Crossfire. E eu nem tava comentando ao vivo. Eu comentei por cima, né? Muita gente gostou, muita gente não gostou, né? Porque eu não sabia dessas coisas. E por aí foi, né? Depois eu comecei a fazer vídeo de Crossfire direto. Só que eu não queria ter foco em Crossfire. O meu foco, o que eu queria ter, era postar vídeo de outros jogos. E eu gosto de outros jogos. Eu não gosto só de Crossfire. Eu gostava pra caralho de Crossfire. Até os meus amigos tomaram ban sem motivo. Motivo esse que eles tomaram ban, era porque usavam skin no Mercado Negro. Né? Isso é ridículo. Vem uma atualização aí no mês passado. No meio do mês passado lá. Que foi da Desert Camo, lá no Mercado Negro de GP. E depois dessa atualização começou a dar erro de cliente no jogo deles. Várias pessoas aí começaram a dar erro de cliente, né? E eles tomaram ban sem motivo. Não foi sem motivo, né? Foi com motivo. Porque usou, alterou o arquivo do jogo. Tudo bem, skin no Mercado Negro. Mas, pô, isso não é motivo pra dar ban permanente. Então, fazer o que, né? E foi por causa disso que eu parei de jogar Crossfire daí, né? Eu realmente parei porque dois amigos tomaram ban sem motivo. Antes de começar a dar erro no Mercado Negro. No Mercado Negro, não. Da skin do Mercado Negro, né? E eu parei de jogar antes. Só que eu parei de jogar antes por causa de hack. Daí eu ia continuar a postar uns vídeos em uma semana de Crossfire. Aí eu pensei bem. Falei, não. Não vou mais. Porque os caras tomam ban sem motivo. O Bruno até desinstalou o Crossfire, cara. Porque ele tomou ban sem motivo. Né? Fazer o quê? Desinstalou o Crossfire lá. Mas o ban que o Bruno tomou foi de uma hora, se eu não me engano. Uma ou duas horas ele tomou ban. E foi sem motivo, cara. Um ban desnecessário. Porque usou skin no Mercado Negro. Mas teve os que tomou ban permanente, né? Não sei por causa de skin. Então vamos voltar ao assunto. Daí, o que aconteceu, né? Eu peguei e postava vídeo de outros jogos. Eu gostava de outros jogos. Battlefield. Essas coisas. Tipo aí, se eles procurarem, tem até Battlefield com 2GB de memória RAM. Só que atrasava pra caralho o áudio na época. Atrasava porque dava lag e não tinha memória suficiente pra rodar aquilo. Não adianta diminuir a qualidade gráfica do game e pegar lá e jogar. Não tem como. Sem memória RAM, não tem como, cara. É igual o Crossfire. Crossfire pra você rodar legalzinho, você tem que ter pelo menos 4GB de memória RAM. Entendeu? 4GB de memória RAM você vai rodar sem dar travada. Sem travar. Sem dar drop de framerate. Porque vai ter memória livre ali pra você rodar o jogo. Requisitos mínimos lá. 2GB de memória RAM. Onde? Porque é 4GB no mínimo. Eu rodava com 2GB. Tava na alta travada, velho. Isso nesse sistema que eu tô aqui agora. Nisso aqui. Nesse computador aqui, ó. Agora tem 8GB. Se eu colocar um print de 2GB ali, cara. Esquece. Não roda legal o Crossfire, não. Não roda. Pode ter processador, placa de vídeo ali. Se não tiver memória RAM sobrando ali, não vai rodar. Ele puxa quase 4GB de RAM o Crossfire no meu PC. Quase 4GB, cara. O Crossfire sozinho. Sozinho. Ele puxa 3GB cacetada no meu PC. Sozinho. Ele sozinho. O sistema puxa 1,5GB. 1,5GB. O Crossfire puxa quase 3GB sozinho no meu PC. E eles vêm com essa aí de requisitos mínimos de 2GB de memória RAM. É mentira, cara. Esquece. 2GB de memória RAM não é suficiente, não. Ainda mais pro Windows 10, né. Então, voltando ao assunto aqui. Eu vou seguir o quê? Teve uma galera que me falou assim. Faz um outro canal e começa a postar vídeo de outros jogos. E é o que eu vou fazer. Eu já fiz o canal. O link tá na descrição. Quem quiser se inscrever, pode se inscrever lá. Daqui pra frente eu vou postar vídeo nele. E o que acontece? O nome do canal vai ser o mesmo. Ernoops Gamer. O problema é que lá não tem inscritos, não vai ter vídeos longos. É, vai ter vídeos longos. Vai ter... Talvez tenha live, né. Essas coisas do tipo aí. Eu vou começar do zero lá no outro canal, beleza? Então, basicamente é isso que eu queria falar. Eu queria desabafar sobre isso. Porque eu parei de jogar Crossfire porque tinha muito hack na época. Eu ia voltar a jogar. Só que daí veio esse negócio de tomar ban no mercado negro. Usar skin no mercado negro. Aí eu parei. Eu tenho o jogo instalado aqui ainda, mas esquece. Eu parei, galera. Parei com Crossfire. Talvez eu jogue final de semana. Se eu for jogar final de semana, eu entro nesse canal aqui. E faço live nesse canal aqui no final de semana de Crossfire. Talvez. Eu não sei. Eu não quero jogar Crossfire. Eu tô jogando CSGO com os inscritos ali. Eu tô gostando pra caralho. Por mais que meu PC tá com problema e tá desligando sozinho aqui. Talvez seja a fonte de alimentação que não tá suplindo mais o sistema. Mas... Tá bom. Eu vou fazer o possível pra eu postar vídeo no outro canal, beleza? É isso que eu queria só. Quem quiser se inscrever no outro canal, o link tá na descrição. O nome do outro canal é Ernops Gamer, do mesmo jeito desse aqui. Só que esse aqui era foco em Crossfire. E aquele vai ser foco em vários jogos, beleza? Então, espero que vocês entendam. Desculpem aí. Muito obrigado a todo mundo que me ajudou desde o início aí com esse canal aqui que cresceu bastante. Eu não pensei que eu ia chegar a 25 mil inscritos. Eu cheguei a 25 mil inscritos. Valeu mesmo. Vocês são muito foda. Muito obrigado. E deixo aqui com vocês meu último vídeo nesse canal. Possa ser que seja o último vídeo esse aqui. Possa ser que não seja o último vídeo esse aqui, beleza? Talvez eu poste algum vídeo nesse canal. Então é isso aí. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo pra quem se inscrever no outro canal. Falou aí pra vocês. Muito obrigado a todos que se inscreveram aqui e me ajudaram desde o início. Falou.